Marcela Lupe, 27 anos, profissão advogada. Três anos atrás, quando ainda era estudante de Direito, Marcela iniciou o estágio no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. A experiência, que durou dois anos, contribuiu muito para a sua formação profissional. Tanto que ela resolveu escrever o e-mail de agradecimento para o Tribunal. Em 2014, fui lotada na Quinta Vara. Servidores que me receberam de braços abertos. Em especial, a diretora Eneida Martinelli, por todo o seu esforço desmedida. Por me ensinar qual a verdadeira função social da Justiça do Trabalho, me ensinar a importância que cada processo tem na vida do trabalhador. Agradeço a todos do gabinete do desembargador José Luiz Serafini, onde passei os últimos seis meses de estágio e pude aprender a importância de ser um bom advogado. A importância de se dedicar a cada causa como se fosse a única da carreira. O estagiário sai da teoria e vem para a prática da área trabalhista, aprender como que funciona aquilo que ele estudou lá na faculdade, na universidade, na prática, corpo a corpo do processo mesmo. Daqui eles saem com uma visão boa de processo de trabalho, para ver se eles vão querer atuar na área trabalhista, nas diversas oportunidades que podem surgir, advogando, juiz, procurador, dentro dos cargos que existem, das profissões que existem da área trabalhista. A gente ensina e eles aprendem e nos auxiliam também na nossa própria demanda de trabalho. Eu caí numa vara, em um gabinete, posteriormente, onde os servidores tinham interesse em ensinar, em querer que eu saísse... Minha emoção, não tem como a gente sair do estágio sabendo de tudo, ter todo o conhecimento de uma vez só, mas que eu saísse dali sabendo o que um advogado faz, que carreira que eu vou seguir, se eu vou ser uma advogada, e que eu seja uma boa advogada, se eu vou ser uma servidora pública como eles. E eu tive essa sorte. Eu tenho um feedback muito bom em relação aos estagiários, quando eles saem daqui. Eles dizem que aproveitam muito, que é muito enriquecedor, que a relação com os servidores é muito boa. Então, assim, eu acho que vale a pena, vale a pena tentar. É um processo seletivo, não é um processo seletivo fácil, mas também não é difícil, basta dar uma estudadinha. E, assim, só tem a ganhar o acadêmico que entra para o TRT. É muito bom. Todos me dão um feedback bem positivo. Cerca de 1.750 estagiários já passaram pelo tribunal desde 1999. Atualmente, o TRTS conta com 140 estudantes de diversos cursos. A intenção é ajudá-los a colocar em prática tudo o que aprenderam na teoria. O estágio é uma oportunidade de aprendizagem ativa, por meio do trabalho, junto com profissionais que já têm experiência, e isso sempre em engrandecimento dessa formação acadêmica e profissional. Os processos seletivos acontecem uma vez ao ano. Se você se interessou e quer fazer parte da equipe do TRTS, fique atento às nossas redes sociais para ver as datas das próximas provas. Hoje, só tenho a agradecer a todos do tribunal, que me deram força para tornar um pouco menos íngreme a montanha e menos cansativa a sua escalada. Que todos os estagiários do TRTS possam ter a sorte de ser recebidos por servidores incríveis e aproveitar ao máximo todo o aprendizado. Abraços e obrigada.